Esse é o grave sede naquele pique, se inscreva no canal PJ Cristiano, PJ Jr. RZB Uma parceria de grande sucesso Ache a cavalo Puta jarra, puta mexica Puta jarra, puta mexica Puta jarra, puta mexica Puta mexica No meio de idas e vidas, se quiser voltar, tu pode voltar a vida Dentro da revoque prata Tocando escobar e as beats jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós metemos Se faz, nós se tromba, nós melhores e voada E tu faz stories, postando minha glocada Só se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Só se faz de santa, mas eu saio e vou voltar Tocando escobar e a gente jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós metemos Se faz, nós se tromba, nós melhores e voada E tu faz stories, postando minha glocada Até assustei com as suas mensagens, fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira, curti na noite, anda com as amigas Achei interessante que tu tá de volta Aproveita o momento, curte a vida Que é motel de luxo, entra na eu vou Que eu vou te levar pro outro No meio de trabalho, postar no Instagram Se não tem com os meus contatinhos Vamos ver o momento, futeu do tempo Sabe que tu tem uma santa Aproveita e faz um favorzinho Aproveita e faz um favorzinho Enquanto o 20 é do Escova Na piranha do Rebola, Lançon Aproveita e faz um favorzinho Aproveita e faz um favorzinho Enquanto o 20 é do Escova Vai te empurrar O Goto VGS Vai te empurrar Eu vou pedir por favor Pra te, pra te cavucar Eu vou pedir por favor Pra te, pra te cavucar Ela pronta na base, tá na maldade 5 minutos em perder amizade Vai cachorra, late, late Vai cachorra, late, late Vai cachorra, late, late Vai cachorra, late, late Eu vou pedir por favor Pra te, pra te cavucar DJ Junior RCD Júnior RCD Ela pronta na base, tá na maldade 5 minutos em perder amizade Vai cachorra, late, late, late Late, 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 late Vou pedir por favor Movimenta, experimenta Me dá o cu como se fosse sua buceta Então vem mulher Quero ver se tu aguenta Rola gostoso E faz careta E a sua bandida não vai R.J. Junior RCD Vai coda Vai Mais um forte Vai Mais um forte Vai Mais um forte Mais um chupi, 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 bem gostoso Mas fica bravinha quando eu gosto Mas fica bravinha quando eu gosto Esse é o Graviced naquele pique, se inscreva no canal Mas esse é o Graviced sucesso com a mulherada